ali pela meia, limpou bem a jogada, boa bola aqui pro Geovânio, Lucas Lima tá aqui na direita, ele trouxe pro pé esquerdo, arriscou, golaço! Gol do Santos! Geovânio, marca de 6 minutos! A primeira pontada mais importante, no primeiro chute a gol do jogo! Festa do torcedor do Santos, Geovânio trouxe pro pé esquerdo e arriscou, soltou a bomba! Ela fez uma curva incrível, foi lá pro canto direito do goleiro Diego! O Santos começa bem, não começou com o pé direito, e o chute foi de esquerda, mas foi um golaço do Geovânio! Geovânio, 1 a 0 no LH! Ele improvisou e acabou consertando uma jogada que no início parecia mais, o mais correto a fazer, colocar o Lucas Lima pela direita que passa. Pode sair o tiro direto, pode sair o cruzamento, olha, o Lucas pode rolar pro Chiquinho, que é canhoto. Fiz autorizou, Lucas Lima bateu direto, sobrou na barreira, Chiquinho! Direto, golaço! Gol do Santos! Chiquinho, como é bom estrear fazendo um gol e que golaço! Uma paulada de perna esquerda, Chiquinho é celebrado pelos jogadores do Santos, o Santos faz 2 a 0 na Vila Belmiro! Esta do torcedor era, no caseiro, ele pega de primeiro, ó, Chacumelo! Uma paulada de perna esquerda, faz um lindo gol, Chiquinho! 2 para o time do Santos, 0 para o Ituano! O Diego é você que pega bem de fora da área, sabe como é difícil acertar uma bola dessa, né? O cara tem que ficar muito feliz, pegou, por isso que ele tá comemorando com essa alegria toda, Chiquinho, hein? Logo de cara, na estreia, merece! Porque pegou, o pessoal antigamente dizia, pegou com rara felicidade! Rara felicidade! Como é que se usava, pegou na veia, né? Que beleza! Foram animados hoje, hein? Vamos estar tentando de novo agora! Olha o Lucas Lima chegando para a grande área, travou o Leonardo, olha só para o Giovani! Gol do Santos! Outra vez, Giovani! 10 minutos do segundo tempo! O Santos amplia na Vila Belmiro! Cobrança de lateral do Vitor Ferraz! Aí o Giovani o trouxe por dentro, rolou! A chegada do Lucas Lima, ele foi travado, a bola sobrou para o Giovani! Ele calma, olhou para o goleirão, bateu no canto esquerdo, o Santos faz o seu terceiro gol! O segundo do Giovani, 3 a 0! E aí, Norega? Rapidinho, Milton, aquele lance para mim não foi pênalti! E na sequência, o Giovani mostrou que tem muita qualidade para bater na bola com esse pé esquerdo! Jogador que teve um grande campeonato paulista na temporada passada, caiu, caiu, começou a se recuperar!